Quais empresas pagam dividendos mensais na Bolsa de Valores? Qual é a melhor carteira de dividendos aí? Eu vou responder essa pergunta para vocês no vídeo de hoje. Lembrando que muitas pessoas me fazem essa pergunta. Quais são as empresas que pagam dividendos mensais? Quais são as empresas aí, as melhores pagadoras de dividendos? E eu vou trazer esse vídeo para vocês hoje. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de compra ou de venda, porque são diversos fatores que você tem que sentar e decidir na hora de escolher a sua carteira. Eu fiz um exemplo aqui, montei uma carteira de dividendos para vocês e trouxe também as empresas que pagam dividendos mensais, porque teve muitos pedidos no meu Instagram, no Engenheiro do Dinheiro e também no TikTok. Então, eu vou trazer para vocês respondendo essas perguntas, tá certo? Antes, eu só quero pedir, já deixa um like nesse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque no canal Engenheiro do Dinheiro tem informação a semana toda, sempre na nossa linguagem, linguagem simples, rápida e bem objetiva. Então, vamos lá. Carteira de dividendos. Quais são as empresas que pagam dividendos todos os meses? Antes, é importante salientar, né? Como forma de provento, você tem tanto o dividendo como tem o juros sobre capital próprio, que são formas aí que as empresas têm de remunerar os acionistas, né? Nessa divisão dos lucros, a empresa quando lucra, você sendo um acionista aí, você tem que receber a sua parcela. E como é que você recebe a sua parcela? Você recebe na forma do juros sobre capital próprio ou você recebe na forma de dividendo? E você me pergunta, Daniel, e qual é a diferença? A grande diferença do juros sobre capital próprio e do dividendo está basicamente na tributação, né? O dividendo, ele é isento do imposto de renda. Ou seja, se diz assim, a empresa vai pagar R$2,00 por ação do dividendo, você recebe na sua conta aí os R$2,00, né? Recebe líquido, sem desconto, porque ele é isento do imposto de renda. Inclusive, quem acompanha o testiário, sempre vê aí o Paulo Guedes falando que quer tributar os dividendos, né? Ele está de olho nesses dividendos aí, querendo tributar, mas por enquanto não é tributado. Já o juros sobre capital próprio, ele é tributado, então, em 15%. Só que não é você que vai pagar. Quando a empresa anuncia aí, por exemplo, R$2,00 por ação de dividendos, tem 15% aí em cima desses R$2,00. Ou seja, só vai cair na sua conta R$1,70, porque já é tributado na fonte. Ou seja, já fica retido aí na fonte a parcela do governo, a parcela do imposto de renda. Então, é basicamente essa a diferença, né? Existem três empresas que pagam dividendos mensais. Todos os meses pagam dividendos na Bolsa de Valores. Elas são, inclusive, do mesmo setor. Primeiro que eu trago para vocês aqui é o Bradesco. O BBDC4 e o BBDC3 pagam dividendos mensais, certo? Então, a ação do Bradesco hoje está R$24,93, né? Subiu hoje 0,16%. A mínima em 52 semanas, né? No último ano, R$15,50. E a máxima R$25,20, certo? Eles pagam dividendos, dividendos de aí, que é o percentual de pagamento de dividendo de 2,67%. Nos últimos 12 meses pagaram R$0,66 por ação, né? A ação acumula uma valorização nos últimos 12 meses aqui de 56%. Então, o Bradesco paga dividendos mensais. Todos os meses aí, cai na sua conta, certo? Qual é a outra ação que paga dividendos mensais? Também no setor bancário, Itaú Unibanco. O YouTube4 aí paga dividendos mensais. A ação do YouTube4 está hoje R$28,95, né? Caiu hoje 0,17%. A mínima em 52 semanas é R$21,10 e a máxima R$32,44. Paga um dividendo aqui de 2,08%. E nos últimos 12 meses pagaram R$0,60 por ação. A ação do YouTube4 acumulou uma valorização aqui de 30,70%. Tá certo? Vamos agora à terceira ação. São três ações que pagam dividendos mensais na Bolsa de Valores. A terceira, certo? É o Banco Bonest. Também no setor bancário aí, que a ação deles hoje está barata. Tinha R$5,69. A mínima R$4,91. A máxima R$6,25. O dividendo deles, o percentual é maior, né? 3,52%. E pagou R$0,20 por ação nos últimos 12 meses. Acumulou uma valorização aqui de 15% a ação do Bonest. Aí você me pergunta, Ramiel, vale a pena comprar essas três ações para ficar recebendo dividendos mensais? E essa é a minha opinião pessoal. Só que como eu falei para vocês, não é indicação de compra ou de venda, porque essa decisão tem que ser sempre sua, certo? Eu acho que é sem sentido você chegar e comprar três ações do mesmo setor, porque você vai estar muito exposto, né? Então, qualquer problema aí no setor bancário que venha afetar o setor bancário, você vai ser pego em cheio. Então, você vai comprar três ações para ficar recebendo dividendos mensais. Aí todo mês é muito melhor você comprar outras ações que não pagam dividendos mensais, mas que tem um percentual, inclusive tem um percentual de dividend yield maior do que esses. Ó, aqui BBDC, R$2,67. YouTube, R$4,208. Banestos aqui, R$352. Então, é muito mais interessante que você escolha empresas que não podem até não pagar dividendos mensais. Mas quando você dividir aí, quando você organizar, balancear a sua carteira, você vai ter várias empresas com um percentual de dividend yield aqui maior, né? E que pagam aí dividendos muito melhores do que você colocar três empresas do mesmo setor. Inclusive, o setor bancário, ele foi bastante afetado na pandemia, porque na pandemia aí o órgão regulador do setor de bancos proibiu o pagamento de dividendos, né? Foi liberado há pouco tempo. Então, por isso que é importante você ter uma carteira, seja para dividendos, seja para a sua carteira de investimentos, ela deve estar sempre aí balanceada, ela deve estar sempre diversificada, para você não ficar muito exposto ao setor bancário, não ficar muito exposto ao setor de energia, não ficar muito exposto ao setor de agronegócio, não ficar muito exposto ao petróleo. Por isso que é importante essa diversificação da sua carteira, né? Então, por isso eu montei aqui uma carteira com base nos dividendos pagos aí nos últimos meses, ao longo de 2020 e também em 2021, com algumas ações e algumas boas pagadoras de dividendos, que você não vai receber o dividendo mensal, mas você vai ter aí um excelente dividendo de yield. Então, na sua composição de carteira, são opções. Tá certo? Então, vamos ver aqui qual foi a primeira empresa que eu separei. Primeira empresa, uma das reconhecidas aqui como uma das melhores pagadoras de dividendos na Bolsa, paga excelentes dividendos na Bolsa de Valores. Olha aqui, o valor da Taesa, que aqui é a Taesa, pessoal, do setor de energia. O valor deles hoje está R$13,67, a mínima em 52 semanas R$8,13 e a máxima R$13,71. Olha o percentual de dividendos deles aqui, pessoal, R$11,37. Excelente esse percentual de dividendos, R$11,37. Olha aqui o Bradesco, R$2,67. Olha a Taesa, R$11,37. Eles não pagam dividendos todos os meses, mas tem um percentual de dividendos excelente. Olha aqui, pagou R$1,55, sem comentários aqui. Excelente a Taesa como pagadora de dividendos, né? Ação R$13,67 pagou R$1,55. Só seguindo comparando, a ação aqui do Bradesco, R$24,00, pagou R$0,66. Aí vocês podem comparar, por isso que não faz sentido na hora de procurar uma boa pagadora de dividendos você ir só atrás do pagamento mensal. É muito melhor quando você analisa aqui nesse cenário, né? Aqui nos últimos 12 meses o valor pago, vale muito mais a pena. Então você não está aí atrás do... você está atrás de uma quantidade, né? Quanto maior o valor do rendimento, melhor para você. Então a primeira empresa que eu separei para vocês aqui nessa carteira é a Taesa. Vamos à segunda empresa também, uma boa pagadora de dividendos aqui na Bolsa de Valores. Banco do Brasil Seguridade, né? As ações do Banco do Brasil Seguridade, BBS e A3, né? Estão hoje a R$23,44. A mínima de 52 semanas, R$21,98. E a máxima, R$29,75. O percentual de dividendos deles aqui está R$5,77. Mas olha aqui quanto eles pagaram nos últimos 12 meses. R$1,35 por ação. Também um percentual excelente, muito bom. Está sempre na lista das melhores pagadoras de dividendos. É uma empresa muito saudável. Embora tenha o Banco do Brasil por trás, é uma empresa estatal, né? Mas é uma empresa muito saudável. Tem aí as intempéries, podemos dizer assim, que sofrem em virtude do governo, o seu principal controlador. Mas aí é uma empresa muito saudável e está sempre na lista, dos principais na lista das melhores pagadoras de dividendos. Então aqui é a segunda empresa que eu trago para vocês aqui, como das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, BBS Seguridade. Vamos agora para outra empresa. Essa terceira empresa aqui, também no setor bancário, além da BBS Seguridade, é a Itaúsa. A Itaúsa está sempre na lista, nas relações de melhores pagadoras de dividendos. Os últimos pagamentos da Itaúsa têm deixado os seus investidores, os seus acionistas um pouco satisfeitos. Tem sido sempre aí na faixa um centavo, dois centavos por ação, mas ela continua ainda sendo uma empresa muito saudável, né? Com grande potencial de crescimento, empresa que tem lucro aí bilionário. Então esse é um dos fatores que está sempre aí nas melhores pagadoras de dividendos. Então vamos lá. A ação da Itaúsa hoje está R$10,62, caiu R$0,19 hoje. A mínima em 52 semanas R$8,00, a máxima R$12,00. O percentual de dividendos deles é parecido lá com os primeiros bancos que eu mostrei, mas eles têm uma recorrência, né? Então pagaram aí nos últimos 12 meses aproximadamente R$0,27 por ação. Valorização nos últimos 12 meses R$28,11, né? Porque quando você vai casar também procurando aí os melhores pagadores de dividendos, é sempre importante você procurar. Não adianta você pegar uma boa empresa, uma empresa pagadora de bons dividendos, se não for uma empresa sólida, se não for uma empresa com perspectiva de crescimento. Então no caso da Itaúsa é uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa aí que está ancorada, né? A principal margem de lucro da Itaúsa vem do Itube 4, que é o Itaú, né? Que é o maior banco do Brasil, um dos maiores bancos do Brasil, que dá muito lucro. Então a Itaúsa tem uma certeza aí, de uma certeza não certeza certa, né? Uma certeza aí de perspectiva boa de crescimento. Então é sempre bom você casar boa perspectiva de pagamento de dividendos com boa perspectiva de crescimento da empresa, porque aí você vai ganhar duplamente. Então já trouxe para vocês aqui Taesa, BB Seguridade, Itaúsa. Quarta empresa que eu trago para vocês aqui nessa carteira de dividendos, setor de saneamento. Marca de saneamento foi aprovada ano passado, boas perspectivas para esse setor. Trago para vocês a Sanepa, a companhia de saneamento aí do Paraná, né? As ações deles hoje, SAPR11, que são as IUNITs, R$20,64. A mínima em 52 semanas, R$19,41. E a máxima R$32,00. Essa ação aqui, olha, ela caiu bastante, R$12,00. É uma ação que tem muitos acionistas, muitos acionistas apaixonados aí pela Sanepa. Então ela está sempre também na lista nas relações de melhores pagadores de dividendos. Dividendinho dela aqui está R$48,01. Pagou nos últimos 12 meses R$0,99. Eles estão acumulando uma desvalorização aqui de quase 9,19% nos últimos 12 meses. E a quinta e última empresa que eu trago para vocês aqui nessa carteira de dividendos mensais, nessa carteira de dividendos 2021, é a Congás. Congás é uma ação bem mais cara. Você está vendo aqui uma ação de R$158,00. A mínima aqui em 52 semanas, R$136,00. E a máxima R$186,00. Também aqui, olha, caiu mais de R$30,00 aqui, né? E o dividendo deles é R$591,00. Mas olha quanto eles pagaram aqui nos últimos 12 meses. Obviamente que é uma ação cara, mas o percentual e a proporção também está muito interessante. Eles pagaram aqui R$9,34. Quase R$10,00 por ação nos últimos 12 meses. Então a perspectiva aí também boa de pagamento de dividendos da Congás. O percentual deles valorizou nos últimos 12 meses, R$2,004,00. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Como o intuito desse vídeo sempre tem aí uma função didática, né? Uma função aí para nortear você. Não é para você pegar essa carteira aqui e reproduzir e sair comprando, não. É para você ter uma noção aí de critérios e métodos para adequar a sua carteira. A minha carteira não é igual à sua carteira. Os setores que eu invisto não é igual ao que você inviste. Então é bom com todas essas informações e mais do que você vai estudar, mais do que você vai aprofundar em cada uma dessas empresas. Aí sim você consegue decidir se vale a pena comprar ou não vale a pena comprar. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative as notificações, entre no nosso grupo no Telegram, que o link está aqui embaixo. Fico muito grato a vocês. Uma boa semana e fiquem com Deus.